Qual de vocês já teve algum caso Junto com o doutor? Eu queria até saber Chilli Nós tivemos um caso Até recente Que foi um caso Bem complicado Recebemos uma denúncia De maus-tratos contra os animais E fomos ao local Era um sítio O que que acontece? A pessoa ela Pensa que está fazendo bem E recolhe alguns animais de rua E deixou nesse sítio Pode falar É o sítio uma vez por semana Então o que que ela fazia? Ela enchia baldes com ração Pode falar Baldes com água E largava pros animais Pode falar A gente sabe, tem mato Tem animais Pode falar E nós fomos Acho que foi numa quarta, quinta-feira E ela só ia aos sábados Pode falar Ração mofada Ração estragada Baldes secos Pode falar Irmos através de um cadeiro Margueira Enchemos alguns baldes Vamos com a equipe da prefeitura Resgatamos alguns animais Pode falar E nisso chegou um proprietário do sítio vizinho Pode falar Minha irmã Minha irmã que é a proprietária desse sítio E é isso que ela faz A gente já Pode falar Está em contato com a prefeitura E aí no dia Resgatamos alguns animais Pode falar Humor Tinha um cachorro morto Tinha um cachorro com uma ferida enorme Enorme Mais alguns dias Ia Ia morrer o animal Pode falar E eu Esse proprietário me disse Ó Ela tem um endereço lá em São Paulo também Pode falar E é cheio de cachorro O pessoal lá Reclama muito Os vizinhos De odor De fezes E outras coisas Pode falar Doutor Blase Doutor Blase está lá Em DPVC Pode falar WhatsApp Para o doutor Doutor Vamos fazer uma operação conjunto Né Orienta Uma das partes Te procurar De imediato Doutor falou Não Pode vir A hora que quiser O dia que quiser Dentro de um horário também Né De trabalho E a pessoa foi Foram poucos dias Né doutor Foram poucos dias Ela esteve lá Esqueceu Uma moça Né Posso prosseguir Você quer acrescentar Não Eu só queria falar Assim Foram poucos dias E foi registrado O caso E já tinha saído Uma matéria Numa rede Que foram resgatados Todos os animais O doutor conseguiu Um mandado Né Isso Isso Eles fizeram um trabalho Belíssimo lá em Santo Isabel Aí você nem procurou Uma perspectiva muito importante Né cara Então no dia a dia Atualmente Um ano e meio Dois anos pra cá Pode falar Pode falar É que a causa é animal É uma causa Extremamente emocional Né cara É uma causa que As pessoas ficam Absolutamente absorvidas Por isso Um nível até que Às vezes É Ancende o razoável Pode falar Um dos aspectos Mais problemáticos Em meu sentir Cara É a questão Do acumulador Porque o acumulador Em alguma medida Ele perde A perspectiva De que está fazendo Mal para os bichos Que ele está Numa situação Tão ou mais Decrépita Do que os próprios Bichos Cara Então É Tem que conjugar Alguns aspectos Para fazer uma Corrência desse Então logo A denunciante Esteve lá conosco Por conta Dessa primeira ação Em Santa Isabel Nós lavramos o BO E ela deu conta De todos os Promenores Falou Porra Que a pessoa Fazia O que ela fazia Em Santa Isabel Ela fazia Na casa dela Tal E Teriam Sem número De animais Tal E Nós Reduzimos A termo Tudo Eu pedi um mandado Foi deferido E nós fomos cumprir Né cara Pode falar Cenário Tétrico Cara Eu já fui em local Com cadáver Tipo uma semana Últrido E você entra Aquele cheiro é horrível Tal Mas meio que Depois de um tempo Você fica entretido Com o que você tem que fazer E você se familiariza Mas lá na casa dela Cara O único local Que eu fiquei meio Cabreiro Porque meu Tinha um quarto Imagina um quarto Hermeticamente fechado Com só uma janela de vidro Fechada E os 15 gatos Cara Ou mais Na hora que abriu aquilo Veio uma lufada Pode falar Tá Ligeiro Com aquelas mascaradinhas Né cara Só que depois Eu fiquei sabendo Que aqui não vem Uns esporóis Bacterianos Que são Perigosinhos Eu falei Puta Meu Fechou a janela Mas em suma Cachorro Saindo pelo ladrão Em cima do carro No ambiente Eu fiquei Muito impressionado Com a quantidade De fezes No quarto Tinha Mantículos De fezes De gato Cheiro insuportável E ela Obviamente que Eu vou ter a descrição De não declinar Mas ela era uma pessoa Com curso superior Trabalhava Meu Loucura Acumuladora Isso aí O senhor falou pra mim Eu falo Pô também sou defensor Da causa animal Mas eu não tinha pensado Pra parar Que existe Acumulador de animal De animal Cara é o que mais Acumulador de animal No frigir dos ovos Me vendo ali Naquela situação Vou prender Essa mulher em flagrante Pode falar concepção Daí já entra um pouco Na matéria de direito penal Pra mim ela não tinha Elemento subjetivo Ela tava de tal sorte Comprometida Claro eu não sou psiquiatra Mas eu acho que Dá pra depreender isso A cognição dela De ser limitada Tem comprometida Nesses Ela vivia ali Irmão Junto Ela vivia ali Ela vivia ali Com os bichos Elas Os jovens Oladores Você subia Essa música de Milosa Cara Tinha Eu tomei orgulhado Um cachorro Que eu fiquei em pânico Falei Porra Peguei raiva Agora né O meu cara Porque Quando eu entrei de boa Mas quando eu fui sair Ele bateu assim Não chegou a rasgar a camisa Mas me machucou Pode falar Nos cachorro Decrepios Cada velho Que eu falei Pô peguei raiva né Cheguei a minha prima Que é veterinária Seu isso Eu pedi O polícia Tirou a porta Ele tirou Fica tranquilo Que não rasgou a camisa Tá de boa Ela até sugeriu Que a gente faça Uma exposição A raiva Pra não ter Esse tipo de problema Mas a exemplo Dessa moça Cara Pode falar De contabilizar No mínimo Pode falar Se há dois anos Uns 15 casos Da mesma natureza Pessoas ficam Com nulo animais As pessoas Acabam se degradando Pode falar A aliança dos animais Às vezes os animais São até melhores Que a pessoa E nesses casos Ainda que estou Correndo risco De ir no ministério Por me censurar Alguém me censurar Não sei Eu opto Por não fazer flagrante Porque eu entendo Que a pessoa Está pior que o animal Agora é claro Teve caso também Que era evidente O dólar Eu aprendi flagrante Já fiz vários flagrantes Por conta De maus tratos Mas eu sou criterioso Com a questão Do acumulador Porque eu acho Que é muito tênue Cara Eu já aprendi Um acumulador Inclusive Mas porque eu aprendi Esse acumulador Em específico Que ele era veterinário Então Para mim Conhecimento Que ele tinha Ele estava Em desfavor dele Ele tinha que ter Uma dimensão maior De que aqueles animais Estavam sofrendo Total Entendeu Por ele ser veterinário Se não fosse Talvez eu não tivesse Prendido Mas sendo veterinário Com aqueles animais Presos em locais Nímidos É Pertados Para mim Ele tinha que ter Uma compreensão Mais afiada Do que uma pessoa Que não é veterinária Esse cara Eu aprendi Foi o único Pode falar Cumulador Sendo cumulador Por via de regra Nós temos todos aqui Mais ou menos A mesma faixa de idade Vocês se lembram Lá no passado Ou Vocês são mais novos Mais De comentar Assim Ah Tem uma A gente usava essa palavra A gente vai ter que usar a palavra Aliás Todos os programas A hora tem que vir Esse programa Contém Palavras Que talvez Sejam do passado E tal Uma véia Dos gatos Vocês lembram A boca Dos gatos Todo mundo Põe Uma história Da louca Que era aquela mulher Que normalmente Morava sozinha Dentro de uma casa Que tinha 30 gatos 40 gatos Ela já Era o acumulador É claro Na época Não havia as classificações A gente nem sabia O que era Mas o acumulador É uma Eu acho que é uma Variação Do transtorno obsessivo compulsivo A pessoa Ela tem necessidade De ter aquilo E é uma morbidez Uma afecção mental É claro O delegado Não tem condições De fazer Um laudo psiquiátrico Mas Há indicativos Marcadores muito fortes De que a pessoa Não está no seu juízo perfeito Para viver naquilo ali Exatamente 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 Bins